Todo mundo está vendo uma movimentação na internet, será que a Silvia Abravanel está namorando, não está namorando, vai voltar para o ex? E é isso que as pessoas estavam falando, que a Silvia estaria voltando com o ex dela. O Edu, da dupla Thel e Edu. O sertanejo lá. O cantor sertanejo, ela ficou casada. Ficou casada com ele um tempo mesmo. É o Cleiton, mas é o Edu, da dupla Thel e Edu. E aí, essa história não procede, porque a Silvia Abravanel está sim namorando, mas não com ele. Existe uma outra pessoa, ela ainda não quer dizer quem é. Ela não quer dizer, ela não disse nem para o Silvio no troféu imprensa. Porém, cinco meses eles estão juntos, então ainda é um mistério. Aliás, se você estiver passando pela rua e ver a Silvia Abravanel, fotografa e manda para a gente. Entendeu? Porque a gente odeia essa história de querer saber quem é. Nós não gostamos, por isso que eu estou pedindo essa sua ajuda para saber quem é. Então, aqui para o nosso programa, já estou esclarecendo. Claro. Não estão juntos. Não volta para o ex e tem um novo amor a Silvinha Abravanel. E o Edu tem também o relacionamento. Então, o amor passou pelo... Não, completou o seu ciclo e vida que segue realmente. Não é, Dani? É isso, é verdade. É verdade. Mas cinco meses já está na hora de revelar a identidade do rapaz, né? Mas será que é uma pessoa que... Começo de relacionamento é igual gravidez. Passados três meses, até isso. É assim que funciona, doutor? Passados três meses, conta. Felipe. Eu tenho que falar? Não. Não, não, não. Vai, 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 vai. Não quer falar. Chá pra lá.